E aí galerinha, gente boa! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é João Evangelista, gravando mais um vídeo pra vocês. É um vídeo que tá sempre ativando, ajudando pessoas. E hoje será um vídeo um pouco diferente, mas também vai estar ajudando vocês. Então o vídeo que eu quero fazer aqui é pra falar sobre isso aqui. O dispensor de álcool em gel da Brinox. Isso mesmo. A Brinox eu comprei porque combina com esse prédio aqui, né? Fala sério aí se não combina. Um aparelho muito top, muito lindo. Então eu comprei esse aparelho e tive algum probleminha. E aí eu fui lá reclamar no site, fui reclamar no Instagram. E imediatamente eles me responderam. Então empresa séria, empresa que atende seu cliente como deve ser. Ele não quer saber se é rico, se é pobre, se é religioso, se não é. Eles apenas atendem. Então é empresa séria. Então empresa séria eu indico. Então coisas boas eu indico. Você sabe que só vai encontrar coisas boas aqui no meu canal. Sempre dicas boas. Sempre coisas boas pra ativar o seu melhor, né? Então ativando o nosso melhor. Então a Brinox ela faz... É uma empresa muito antiga. Ela faz um monte de um tecido aí. E ela fez esse dispensor aqui pra ajudar na pandemia. Então tá ajudando aí na pandemia. Porque quando você entrar no recinto, passa álcool em gel. E uma coisa que muita gente não faz e não sabe. Quando você sair do recinto também passa álcool em gel. E outra coisa é usar máscara sempre. Eu estou sem máscara aqui porque eu estou gravando o vídeo. Mas eu estou aqui sozinho no prédio. Então... Mas uso sempre máscara em todo lugar. Passa álcool em gel. Usa máscara. Então é isso aí. O vídeo rapidinho aqui. Só pra agradecer a vocês da Brinox. Valeu pelo atendimento. Valeu pelo equipamento. Parabéns. Então valeu galera. Se vocês estiverem precisando aí na sua loja, na sua igreja. Aí eu vou deixar a descrição aqui no vídeo. Vou deixar o site e o canal deles pra você entrar em contato. Não estou ganhando nada. É apenas minha gratidão pelo atendimento que eles fizeram. Então valeu galera da Brinox. Tamo junto. Tamo aí combatendo esse vírus. E vamos seguindo em frente. Sendo felizes aí. Como dá né. Valeu galera. E até o próximo vídeo. Até mais.